Políticas Públicas e Sucessão Familiar foram temas escolhidos para a conversa com alunos de Carazinho. Em comemoração aos 48 anos da Escola Estadual de Educação Profissional de Carazinho, Ebrocar, extensionistas da Emateras Car foram convidados a conversar com os alunos do Ensino Médio Integrado sobre Políticas Públicas e Sucessão Familiar, no dia 10 de julho. O convite partiu do diretor por entender a importância dos temas para o futuro dos alunos. Sobre a questão das políticas públicas, no caso de crédito, para os alunos terem acesso e de repente saírem aqui da escola e serem empreendedores. Então esse é um tema de uma conversa com o pessoal da Ematera, a gente sugeriu que de repente poderia ser feito e foi atendido. E outro grande tema que a gente nunca pode deixar de falar é sobre a sucessão rural, no caso a questão de manter o jovem no campo. Uma das questões que a gente trabalha muito com nossos alunos é a questão da masculinização do campo, de tentar manter as mulheres. Isso são coisas que a gente sempre procura pautar na formação dos nossos alunos. Acho que foi bastante positivo, os alunos tiveram uma reação a se observar bem positiva com o tema, ficaram de uma certa forma pensativos. E isso é interessante, quer dizer que eles estão introspectando a ideia e com certeza acho que foi positivo. Uma pequena pesquisa realizada com os estudantes trouxe informações sobre a realidade, as expectativas e os anseios em relação à sucessão familiar. Nós fizemos uma pequena pesquisa para entender a realidade e as necessidades do jovem e também para conhecer o quão eles estão pensando e planejando a sucessão nas famílias rurais. A participação dos jovens foi muito efetiva, se demonstrou que pelo menos 51% dos jovens tem interesse em participar e a maior parte deles já fez uma conversa nesse sentido com a sua família. Então a EMATER busca, dentro desse processo de sucessão, trazer a realidade do jovem e a necessidade das famílias e das propriedades rurais, podendo ofertar políticas públicas, capacitações, diálogos, assim como os que aconteceram aqui hoje. Atentos, os alunos puderam tirar dúvidas e interagir e ainda conhecer um pouco mais sobre o trabalho da EMATER Ascar. Eu tinha um pouco de entendimento, porque o pai participa bastante, bem chegado da EMATER, então eu já ia junto sempre nos encontros da EMATER, então eu já tinha um pouquinho de entendimento dessa área. Como é que tu vê isso sendo trazido para o colégio, para outros estudantes que muitas vezes não têm esse entendimento? Ah, isso é muito bom, até para começar a empreender, com certeza, porque tem muitas pessoas que às vezes querem, têm um projeto em mente, mas não tem como iniciar. E a EMATER ajuda muito isso, então isso é muito bom, trazer isso para o colégio, até para as pessoas conhecerem mais os projetos que a EMATER oferece.